A gente parou aqui em Paiaroa, que é a cidade que produz a bebida, tipo um refrigerante mais popular da Nova Zelândia, que é da Nova Zelândia, que se chama LNP. E eu não lembro se eu provei, pra falar a verdade, então eu vou provar agora com vocês. Esse é o refrigerante aqui, ó, da Nova Zelândia, é bem legal, eu não lembro de ter provado, faz 11 anos que eu moro aqui, e eu acho que eu nunca tomei, porque eu não sou fã de refrigerante. É tipo uma Sprite, mas não é querendo puxar o saco dos kiwis, realmente é melhor que Sprite. Se chama Lemon and Paiaroa, Paiaroa é o nome da cidade, eu já falo em inglês. E daí ficou LNP, vamos lá. Nossa, é muito bom. Tinha esquecido que, eu acho que eu não tinha provado ainda, é bem bom, é muito menor que o Sprite. Então, Butterflies, quando você chegar aqui na Nova Zelândia, peçam LNP, o refrigerante kiwi. Vai, 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 vai Tchau. A gente veio passar o domingo aqui em Tauranga, a gente ainda não conhecia a cidade, que é bem bonita, é pequena, mas tem bastante coisinhas assim, a gente viu bastante lojas, bastante restaurante, mostrei um pouquinho pra vocês aqui do centro de Tauranga e agora a gente vai subir o Maut Manganui, que é um monte que tem aqui, que você tem uma vista linda pra praia. Então a gente tá bem animado pra subir a nossa primeira vez aqui na cidade e vocês vão ver tudinho em primeira mão. Chegamos aqui em Maut Manganui, olha que lindo que é aqui a prainha, tem outra prainha do outro lado que é linda, maravilhosa, tá vendo? E essa região aqui da Nova Zelândia é chamada tipo Miami da Nova Zelândia, por ter várias praias e por ser menos frio, digamos assim, mas ainda é frio, agora no inverno ainda é frio. E aqui tá o Maut Manganui, que a gente vai subir agora. Maut Manganui, que a gente vai subir agora. Quase chegando no topo do Manganui, olha só como que tá alto já. E precisamos ir lá em cima. Chegamos aqui em cima no Maut Manganui, dá uma hora mais ou menos de caminhada, eu subi bem devagar, porque eu tirei o dente de siso dois dias atrás, então de vez em quando me dava aquela pulsação assim no dente, sabe? Mas vocês vão adorar a vista aqui de cima, muito, muito lindo. Mãe! 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 É uma planta nativa da Nova Zelândia que vocês veem em vários desenhos, olha, se chama Silver Fern, porque quando você vira, parece prata do outro lado, olha que linda E tem por tudo aqui essa planta, é muito linda Eu acho que é Silver Fern? É sim, olha, quando vira, olha, é prata Lindo, lindo, lindo Os Mauri e Zari, eles faziam isso para avisar o resto da tribo que eles tinham passado Viravam a planta É bem legal É bem linda aqui a cidade, olha essa que linda esse prédio Com café embaixo Lembra um pouco de Sydney Lembra um pouquinho de Manly Beach Algumas partes aqui de Mano Mangano e Itauranga Quando eu falo que lembra Sydney, eu quero dizer assim, é Manly Beach, sabe um pouquinho de Manly? Bem, bem pouquinho Algumas partes aqui dessa região de Itauranga e Mano Mangano e lembra mesmo essa praia lá de Sydney, mas só isso também não muito Butterflies Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho de Itauranga e Mano Mangano e a gente veio passar o dia aqui, o domingo, a gente ficou aqui na hora do almoço E agora a gente tá indo embora pra Oakland, dá quase três horas assim de cá ou duas horas e meia A gente achou uma pizzaria que tem algumas pizzas veganas Meu Deus O ar já tá comendo Pra variar Pra variar Então é isso pra hoje, a gente vai agora andar até Oakland, né Ari? Peace out butterflies Deixa o like no vídeo, se inscreva no canal, faça parte da nossa família de butterflies e eu vejo vocês no próximo vídeo, um super beijo e até mais! Bye!